Estamos aqui para mais um o que? Conselhos do FBI com pontas duplas E hoje quem pediram as perguntas foram elas Quem pediram as perguntas? Tá certo isso? Vamos aí começar, dá o seu like, compartilha esse vídeo Se inscreve no canal da Luane, se inscreva no canal da Iaz Se inscreva no canal da Gabi E é nóis, vamos aí Hoje a Luana tá aqui tá, viu? Eu tô até com medo E eu também tô aqui tão Bom, eu primeiro Eu conheci um boy no Tinder Aí a gente se conhece desde julho de 2017 Porém, o boy não quer nada sério Mas vive me chamando pra ir na casa dele Isso me dá uma puta esperança Devo meter o louco e colocar as cartas na mesa? Ou só abrir a mão? Porque ela gosta dele E ele só quer nada Comer Então, eu acho que se você gosta, você tem que falar, né? Porque ou vai piorar muito Meu Deus do céu Eu acho que você tem que falar, né? Com ele abrir Que você tem um sentimentinho a mais do apenas rala e rola Sim, porque senão você vai acabar se apaixonando cada vez mais E ele vai se f***er cada vez mais E pode acabar se machucando Mais Eu acho assim Eu tenho que ir, às vezes, pro AP dele Mas não tem que falar nada Ai, agora? Você tem que ir pescando Ah, tem que ser trouxa Tô ficando com um amigo do meu ex Só que no meio tem sentimentos É errado isso? Não Ex passou, passou Quem tem algum vínculo com o seu ex É o amigo dele Quem tem que dar satisfação pro seu ex Se tiver que dar satisfação Se vocês forem ter alguma coisa séria É o cara que você tá pegando Vocês tem que ser transparente com todo mundo Pra não ficar nenhum mal entendido Você não sair como louca O cara não sair como filho da p... Uma mina namora Um cara E pegou essa menina que mandou mensagem O cara falou Ah, se você quiser pegar a mina, pode pegar A mina foi e pegou a mina Só que elas começaram a se gostar É isso, é disso que eu falo E nessas que o cara se f*** Amor Você tem que jogar o real Pra falar que tá curtindo a mina Porque você não pode ficar com o cara Só por... Tô ficando com ele É errado É Eu queria a mina, entendeu? Se você gosta da mina Vai lá ficar com a mina E não com o cara, entendeu? Não vai ficar fazendo o cara de trouxe também Se impedindo de viver algo com a mina É isso Next Minha namorada conversa com o ex dela É normal? Sim Não Depende Ah... Sim, não Ué, depende Depende Aí tá explicado Depende do respeito Não, depende do assunto também Depende da relação dos dois Então, se tiver o respeito Tá de suave É, mas tem que ser das duas partes Exato Da ex e da sua Exato Essa pergunta interessante Eu posso aconselhar de uma forma Que eu já passei por isso um dia Hummm Vamos prestar atenção Nossa Sabe o cara namorar uma e vem outra de graça? Você namora uma mina E por um deslize Você trai ela bem no dia do aniversário E depois você arrepende Como que faz? Nossa É assim Se você trai e se arrepende Você vai lamber o chão Que a outra tá pisando depois Se o diabo esfregou o cara do filho Você vai lamber esse chão Aí O que você faz? Dá o sangue Você tem que dar Dá raça O seu sangue Agarra Eu gastei todo o meu dinheiro Toda a minha criatividade Só pra correr atrás Então é melhor não dar o deslize Devo investir na crush Sabendo que ela vai embora do meu estado Ou devo apenas curtir o momento e não me apegar Eu acho que tem que deixar acontecer Continua ficando E vê se vai rolar um bagulho a mais Mas quando isso vai aproveitando Sim E as vezes vai que Porque se for pra ser filha Vai ser independente do planeta que a outra pessoa tiver Não evita Vive Tô gostando de uma mina Sendo que nunca fiquei com uma mina Minhas amigas dizem Que ela tem outra pessoa Mas eu já avisei pra ela Que quero ficar com ela E ela disse que também queria Ela mora um pouco longe E 30 minutos de busão Isso não é longe Não é longe Mas ela só me enrola Continua ou desiste a tentar? Ela deve ter outra pessoa Pra ela estar enrolando essa mina É, quando eu conheci as minhas Ela tinha outras minhas Era quase algo incontável Engraçado, né? Eu me identifico com todo mundo Que manda mensagem Você também tinha outras minhas Incontáveis Ela tinha várias meninas E não era 30 minutos de busão Era uma hora e meia de carro Quem quer Correr atrás Vai até outro país O que que eu fazia? Eu saia sexta-feira à noite Meia-noite Ia buscar as minhas de carro Lá onde ela morava Pra levar ela no rolê aqui em São Paulo Mas Ainda teve todo o processo de conquista E a gente tem que ver se vale a pena Correr atrás da mina ou não Você vai sentir É E ver se tem Reciprocidade É, tem que ver se vale a pena De fazer tudo isso Tenta, é Tenta mais um pouquinho Então chega pra lá Falando Não vai ou não vai Entendeu, querida? Não tenho tempo pra perder não Não pode ser de trouxa também não É, não paga de trouxa Como saber se quer realmente terminar? Balança Balança Coloca na balança Tudo que te faz bem E não te faz bem Do relacionamento Que pesar mais é a resposta É, falou por todas Como fazer se eu e minha amiga Tá confundindo as coisas? Mas você tá confundindo Ou ela tá confundindo? Ou as duas acham que tão confundindo? É, rolou alguma coisa Pra tá confundindo alguma coisa? Mas as pessoas podem tá confundindo Tipo, sei lá Vai que elas beijaram e Tô começando a ter um sentimento Pela amiga que não era pra ter Nesse caso Deixa a vida levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Eu acho que é isso Porque, mano, não tem como você saber se você não deixar Eu Simplesmente dou em cima Até ver onde tá vai acontecer Ai, mas aí você pressiona a sua amiga Estragar a amizade Não, mas não nesse nível Mas aí vai o ponto da liberdade Que a outra amiga tá dando também Exato Eu vou fatiando Não vou dar a carne inteira É, fatias finas Isso É certo entrar em um relacionamento Quando a outra mina ainda tem medo De se relacionar com alguém Por ter tido um antigo relacionamento ruim É certo entrar, tá louca Vai ficar se reprimindo por conta do passado Eu, hein A cabeça da mina pode tá numas neuras horríveis Isso deve ser muito É, mas vocês tem que superar isso juntas E você tem que mostrar pra ela Ai, juntas Porque se não deu certo pra alguém Porque todo mundo um dia na vida Todo mundo não Vai, mas a maioria das pessoas Já teve uma experiência ruim Ou algo traumatizante, frustrante Nem por isso as pessoas não namoram depois Deixa eu então finalizar Que chega uma fresquinha Tem um relacionamento incrível Mas minha namorada Não deixa ninguém chegar perto de mim na balada Que ela já se altera Inclusive, já deu até uma voadora numa pessoa Como eu posso resolver isso? Põe ela numa loja Anjinho da noite Que aí ela gasta toda a raiva dela ali E aprende várias voadoras lá Tanto homem quanto mulher Ela escreveu aqui Como ela pode resolver isso? Alguém se lhe conselho? Como que ela pode resolver isso? Como que ela pode resolver isso? Hum, a mina chega Fica beijando Ok, acabou de falar Parece que ela tá ouvindo a gente Falou assim, ó Mas a pessoa chegou de boa E mesmo assim Tomou uma voadora na cara Ah, não Não disse a tatuada Oi? Sim, aí a menina Ficou Aí a pessoa faz assim, ó E o ombrinho? Eu já vi uma amiga fazendo isso Muito conhecida ela Você faz isso aí? Ai, mano Eu nunca sei o que acontece Ai, bobinha A songa-monga A songa-monga Não, não Ô O bobo da corte Não, por exemplo A menina já me f***u uma vez na vida Porque ela já deve ser malolana Porque não sei o que Aí eu vou fazer a cara de c***o Mas se é pessoa que eu não conheço Eu estou assim É porque, mano Eu sou muito Não sabia o que está acontecendo na vida E tem que as catuabas E eu não vejo Ela ficou tipo Eu não sei como que ela é É que É a Luana Eu O conselho está virando outra coisa já Ó, gente, dá um like E compartilha Não deixa elas brigando aí Um beijo Se inscreva no canal das duas E é nóis Assim A gente se ama no final de tudo, tá bom? Será? Se inscreva no canal da cabeça Deixada Ativa o sininho dela Que por aqui dá E esse foi mais um Conselhos do FBI Número? Quatro Quatro Quatro